Top 10 Pessoas Mais Ricas do Brasil Francisco Ivens de Sá Dias Branco Fundador da gigante empresa de alimentos M. Dias Branco, que lidera o ramo de massas alimentícias do país, detém 26,1% do mercado brasileiro de biscoitos e 25,4% de massas, sendo o terceiro maior produtor brasileiro de farinha de trigo. Seu patrimônio é de 3,7 bilhões de dólares. Abílio dos Santos Diniz Ex-dono do grupo Pão de Açúcar e das Casas Bahia, atualmente é presidente do Conselho de Administração da BRF. Já foi sequestrado e mantido em cativeiro por seis dias. Passou por diversas crises, mas nada o abalou, pois hoje seu patrimônio é estimado em 4,4 bilhões de dólares. Eduardo Saverin De família rica judia, nascido no Brasil, foi criado em Miami e é cofundador do Facebook. Depois de ter renunciado a sua cidadania americana, vive na Singapura, onde é casado e investe principalmente em startups. Seu patrimônio é estimado em 4,8 bilhões de dólares. Roberto Irineu Marinho José Roberto Marinho E João Roberto Marinho Herdeiros do grupo Globo, que envolve desde o canal aberto até a rede de canais do Pay Per View, hoje dividem a administração de todo o patrimônio de seu pai. O patrimônio de cada um é estimado em 8,2 bilhões de dólares. Carlos Alberto Cicupira Sendo um dos sócios da belga brasileira InBev, a maior cervejaria do mundo, dona de 25% do mercado global, além de ser uma das cinco maiores empresas de produtos de consumo e um dos sócios da 3G Capital, que junto com o Warren Buffet, são sócios da empresa Burger King e Renz. Seu patrimônio é estimado em 11,3 bilhões de dólares. Marcel Hermann Telles Sócio fundador da 3G Capital e tendo partes da InBev, assim como Burger King e Renz, seu patrimônio é estimado em 13 bilhões de dólares. José Safra De descendência libanesa, o cofundador do Banco Safra acabou herdando e comprando a parte de seu pai e de seus irmãos. Já diversificou seus negócios em diversas áreas como a Aracruz Celulose S.A., da qual foi sócio e vendeu sua parte para o Grupo Votorantim. Passou o Banco Safra para seus três filhos e agora dedica-se ao recém-adquirido Banco Suíço Sarazin Ltd. Seu patrimônio é estimado em 17,3 bilhões de dólares. Jorge Paulo Le Mans Empresário descendente de imigrantes suíços, formado em economia em Harvard, divide partes da InBev com seus colegas investidores Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, assim como na 3G Capital. Possui negócios em outras áreas como as lojas americanas, submarino e Shoptime, Com patrimônio estimado em 25 bilhões de dólares.